Eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag pague meu dinheiro É hoje que eu cobro o que me deve a mais de um mês Vou olhar na lista e ver de quem é a vez Tami tá ok, Raul tá ok, Bimbo tá ok, Saraiva tá ok Só falta negueba que me deve a mais de um mês Só falta negueba que me deve a mais de um mês Hoje ele me pagou, vai pro inferno de uma vez Vou me preparar, ele não escapa dessa vez Vaca tá ok, Bazuca tá ok Coletinho ok, Banana tá ok Já tô preparado e não me engane dessa vez Volte outro dia, tô sem dinheiro esse mês Esse baratinho você larga toda vez Eu quero tudo agora, pague logo de uma vez Se você não pagar, tu vai se arrepender Vou entrar na casa e pegar sua TV Vou levar seu rádio e também seu DVD Vai perder a casa, tô falando a você A você, a você Chegou a polícia, agora você vai ver Aí você se engana, viemos prender você Não pagou a pensão, a gente vai levar você A pior coisa que tem é comprar fiado e beber Você vai ficar com você Não pagou a pensão, a gente vai levar você Eu vou deixar uma mensagem, e eu vou deixar a você Obrigado.